E aí galera do canal Rancho Família Uma Boa Receita E nesse nosso projeto, nessa saga aqui Pra trazer pra vocês A maior parte das praias aqui do Guarujá Agora estamos aqui Na Praia do Góis É uma praia mais ou menos com uma extensão aí de uns 400 metros É uma comunidade caissara E ela tá bem pertinho aqui de Santos, né? Pra vir até aqui é muito fácil Aonde saem os passeios ali da Loirinha Aí você pode pegar ali a Catraia E ela vai trazer você até aqui É uma praia bastante familiar, bastante frequentada Como vocês podem ver aí Tem uma estrutura de bar, restaurante Então, aos finais de semana aí Eles tem porções, petiscos, almoço É bem interessante É uma prainha legal, dá pra curtir com a família Dá pra se divertir bastante Pra quem tem jet ski também Aqui tem algumas guardarias, né? O pessoal ali fazendo aquele churrasquinho Da hora Então, pra vir pra cá Você pode Então, pegar a barquinha Vim direto pra cá Pra quem gosta um pouco mais de aventura Se você pegar ali No Forte da Barra Ali na Poca Farinha Se você pegar um barquinho ali Descer na Poca Farinha E aí você pode vir Por essa trilha Costiana aqui Que é uma trilha bem legal Você vai tirar Belas fotos Muito bacana E essa aqui então É mais uma praia aí Você pode Ver, curtir Com a galera aí E daqui você tem a vista, né? Da entrada aí do Do porto Aí mais uma embarcação Adentrando A nossa cidade Com a porta-container E do outro lado ali É a Cidade Santos E toda a sua orla Legal, né galera? Aproveitar Aqui tem uma escadinha No canto aqui Que é onde você vai ali No trapiche Pra poder pegar a embarcação E deixa o pessoal aqui E leva também Ajuda bastante aí A comunidade, né? E do outro lado lá No final da praia Também tem uma escadinha Que você tem acesso A aquelas trilhas Uma vista bem bonita Lá de cima também Legal, né galera? Então tá bom Aproveitem O máximo que puder Do poder e da beleza Dessa exuberante Natureza E da sua juventude, né? Beijo no coração então Muita paz e luz E até o próximo aí galera Legal, legal Legal Oh, legal Oh, biguinho Obrigado.